Vem pro meu mundo, vou te fazer feliz Buquê de flor, muito amor e beijos no nariz E se quiser prazer, prazer eu vou te dar Aperta a cabeceira da cama pra começar Com pressão, emoção, a noite inteira sem parar Opa, pap, 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 pap Com carinho gostoso, é só pedir que eu vou te dar Segura pra, segura pra céu Esse é o ritmo do povo neguinho Atualiza, atualiza Chegou, chegou pra ser o final Vem que triste reclamando que não é mais bem tratada Que o marido tá mudando, não se sente mais amada Seus amigos já cansaram de te chamar pra sair E você dentro de casa E aí pretinha, você quer a madeirada, apertada ou a lapada Vem pro tiozão, vem O tiozão te dá tudo, neguinho Lipinho mp3.net Dentro do quarto, meu filho selvagem Te faço maldade Te pego na minha cama E mato sua vontade Te pego sem medo Coloco de jeito Pra você ficar ganhada E vem pedindo a vida Comigo é madeirada Pertada Te deixo maluca Tou capirada Comigo é madeirada Pertada Comigo é assim Lapada, 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 lapada Comigo é madeirada Novo movimento do verão Eu quero ver todas as novinhas com a pepequinha no chão Cheguei trazendo a nova dancinha Você agride com a pepequinha Cheguei trazendo a nova dancinha Você agride com a pepequinha Bebeca do bem, vem, 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 vem Mudar pra ninguém Dança e alegria Boa, bebeca do mal Vá, 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 vá Machuca legal Machuca, machuca Ô bebeca do bem Vem, 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 vem Não dá pra nem crer Tu vai dar dinheiro Ô bebeca do mal Vá, 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 vá Pertalmo, quica, quica Que dá um quica Quica, quica Que dá um quica Quica, quica Vá, vá, quica Olha a mulher que tem molejo no corpo Eu tô batendo, 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 batendo A história é mais ou menos assim, ó Tava no motel com minha amante Minha esposa me ligou e me perguntou Eu tava no motel com minha amante Minha esposa me ligou Amor, o que você está fazendo? Eu tô metendo Vê, 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 vê Sacode o rabão, sacode o rabão Sacode o rabão, sacode o rabão Vem com as duas mãos no chão No comando do tiozão Sacode o rabão, sacode o rabão, sacode o rabão Vem com as duas mãos Novinha no chão, novinha no chão Novinha no chão, novinha no chão Vem com as duas mãos no chão No comando do tiozão Novinha no chão, novinha no chão Novinha no chão E vai, 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 vai No MP3.net No solinho do CDP Sucesso É pipoco nos paletões, viu? É muito fácil, é muito fácil Vou fazer, vou fazer A proposta pra você Segura a pressão Esse é o hit do povo, neguinho Essa é a nova dança Tudo é claro e não esqueça Chegou o movimento do tipo Quebra a cabeça Apareceu o bumbum do talento Vem sentando, navio eu quero ver Encaixando o meu comando Encaixando, encaixando Encaixando, encaixando Fica de quatro pra mim Eu vou pro baixo e pro secar Encaixando, encaixando Encaixando, encaixando Fica de quatro pra mim Que pegada é essa aí, CDP? Não confunda Esse é o hit do povo, neguinho E a novinha desce, clica Ela acerta na agressão A charada fica louca Quando toca o tamborzão E recalcada estão de olho Que ela sabe rebolar Quando vê o som de carro Ela começa a se soltar Vai, 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 vai Quero ver a novinha sentando Quero ver a novinha até o chão Chão, 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 chão Quero ver a novinha Esse é do varão, hein? Vai, vai, vai Bote a mãozinha no carro E empinar pra mim Bote a mãozinha no carro E empinar pra mim Bote a mãozinha no carro E empinar pra mim Atenção novinha Vai, vai, vai Tome aqui, tome aqui, tome aqui Tome aqui, tome aqui, tome aqui E empinar a gostosa fazendo pra mim Tome aqui, tome aqui, tome aqui, tome aqui Tome aqui, tome aqui, tome, vai, 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 vai Tome aqui, tome aqui, tome aqui, tome aqui Tome aqui, tome aqui, tome aqui, vai, vai, vai Tome aqui, tome aqui Saio com a rapaziada, de rolê pra comer água Eu saio todo dia, chego de madrugada E quando chego em casa, a mulher já tá sentada Taca, 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 ela sente me ataca Taca, 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 ela senta, vai, vai Taca, 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 ela sente me ataca Vai, vai, vai Taca, 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 ela sente me ataca Taca, 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 taca Ataca, taca, 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 ela sente me ataca Taca, 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 saliu de seu bebê O, 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 o As novinhas do WhatsApp já perderam a noção Foi dormir pro namorado e tá online pro putzão Tira foto da pepeca, quer segredo? Só que não Na balada fica louco e o Playboy falou assim Não quer cair na rede? Então, quica pra mim Quica, 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 só pra mim Se não, vou jogar na rede, o senhor que fez pra mim Quica, 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 só pra mim Se não, vou jogar, eu vou jogar na rede, meu filho Quica, 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 quica Joga só pra mim, se não vou jogar na rede O céu que fez pra mim Quinta, 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 vai que cada neguinha vai, 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 vai Vem pro seu tio, seu agripe, né? Eu te falei que é diferente Eu vi povo dos paletões E novinha, maluca, corpo de mulher, chamou minha atenção, sabe o que ela é? Ô bandida, ela olha pra mim e faz um sinal, tô ficando louco fora do normal E assim não dá pra controlar Menina, eu confesso que eu já estou dominado E no final da noite você me roubou um pedaço E não quer mais devolver Roubou meu coração e não quer mais devolver Vou na delegacia, dá uma queixa de você Vem pro meu coração e não quer mais devolver Vou na delegacia, vai, 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 vai Eu tô nascado, minha mulher vai quebrar o meu carro Vai levar os meninos e não vai ter perdão E eu tô fodido, vou ter que pagar pensão E a 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Sou raparigueiro e eu fico com as duas E a 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas A 01 é lá de casa, 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Eu sou raparigueiro e fico com as duas A 01 é lá de casa, 02 é lá da rua Eu sou raparigueiro Eu sou raparigueiro e fico com as duas Vamos junto, parceiro Eu vou te dar um papo Eu se ligo e na moral Eu tenho pepeca que é do bem Eu tenho pepeca que é do mal Eu vou te dar um papo Eu se ligo e na moral Eu tenho pepeca que é do bem Vai, 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 vai Pepeca do mal Você tá legal, é peca do bem Você tá legal, é peca do bem Você tá legal, é peca do bem Vai, 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 vai Esse é o hit do povo, Ligona Vai, 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 não confunda não, viu? Shwing novinha, chocou novidade, machinho no momento, por essa camera Shwing, meu fido, você vai gostar Vai, 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 vai Oh prepare o copinho que vai começar Você vai me descer zum zum O navia vai fazer Mãe no joelho empinando Mãe no joelho empinando o bumbum Mãe no joelho empinando o bumbum Vai, 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 vai Mãe no joelho empinando o bumbum 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 Vou dormir pra descansar, que amanhã vou trabalhar Mas o mosquito fica zunindo no meu ouvido e quer me picar Vou dormir pra descansar, que amanhã vou trabalhar Mas o mosquito fica zunindo no meu ouvido e quer me picar Zou e pica, zou e pica Zou e pica, e pica, e pica Zou e pica Olha aí nesse negócio de pica Toda hora só bota aí pra falar negócio de pica, né vai? Zou e pica, zou e pica Zou e pica, e pica Isso é coisa de C10, né? Pica, e pica, e pica Gente no povo, rapaz Quero mandar um abraço pra rio do bagaço grosso Passarinho que acompanha mocego Dome de cabeça, babá Pica, e pica Vamos lá.